bom gente vamos continuar os vídeos aí das desvantagens de morar na espanha gente desvantagens eu não posso falar porque no meu no meu caso eu não tenho nenhuma situação que eu possa dizer pra você assim coisas que eu não gosto porque olha no brasil já perdi meus pais né é tudo que eu consegui é na minha vida por culpa minha não por culpa do brasil foi aqui tá então eu não posso dizer coisas que eu não gosto eu gosto na verdade de tudo que tem aqui eu não eu não me lembro agora do momento mas posso posso falar e relatos de pessoas que vieram pra cá e meio que me contaram né os relatos as coisas sobre as desvantagens né experiência das pessoas por exemplo algumas pessoas com racismo é o racismo pode ser uma desvantagem de morar na espanha e as doenças que as pessoas adquirem por falta de compatibilidade com o clima com o tempo né por exemplo pessoas do clima tropical que vem pra cá chegar para um clima certo né de inverno outono né e essas duas estações prejudica um pouco a a parte da d3 e muitas coisas sobre o corpo né é ficar longe da família né no caso quem tem família ficar longe da família no caso de não ter documentos esperar três anos com provas aí tem um vídeo falando sobre documentos né isso aqui é para um inscrito de um canal do canal do canal aqui que me pediu então a negatividade negativo de morar na espanha envolve isso né é a dificuldade nos documentos a princípio né é também a é envolve é no caso algumas pessoas que não se adaptam que não consegue se adaptar com inverno né problema nos ossos né a distância dos familiares também é uma coisa que eu já falei é algumas alimentações também muito industrializada algumas alimentações muito mas muito mesmo né que você vê assim que isso aí é desvantagem também né é deixa eu pensar em alguma desvantagem mais né é depende também gente da da cabeça né se você não tem nada a perder no brasil então você tendo aqui vai achar tudo também maravilhoso né depende da sua necessidade que você vai fazer tem gente que por exemplo tem dinheiro tem condições no brasil e não quer morar aqui não vem no verão e vai embora no inverno você tá me entendendo e se essas perguntas elas não são tão fáceis assim de responder quando é num canal eu posso responder uma pessoa mas quando é para um canal vão muitas pessoas verem eu tenho que não só saciar a pergunta do companheiro né como também tentar explicar porque é um canal educativo é um canal que vai ajudar as pessoas a a ajudar as pessoas né então depende do que você vem fazer aqui de qual sua situação mas a princípio a desvantagem no meu caso a princípio a desvantagem foi realmente se adaptar né se adaptar a a cultura também né porque é uma uma é uma cultura onde você é uma cultura onde você é às vezes tem que não tem vizinho para conversar e uma série de coisas é aqui você vive menos intenso de que no brasil então isso meio que eu não estava acostumado eu estava morando depende também de qual cidade você vai morar se você for para o sul da espanha não tem diferença quase agora se você chega no norte da espanha já tem uma diferença muito grande né o norte da espanha é muito mas muito 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 frio muito as pessoas são mais frias então você nota mais é eu já falei né não são muitas as desvantagens é depende se você vier sem documento você tem pessoas que me relatam tanto sofrimento nós mesmo no começo também passamos muita coisa difícil né então é meio que meio que meio que essa parte aí meu amigo é é muito comum as pessoas reclamar a parte da da documentação né adaptação saudade da família né no caso saudade da família mas o resto eu não acredito que tenha mais coisas negativas o racismo de depende de como você se comporta eu por exemplo nunca nunca tive problema com ninguém em relação a isso pelo contrário as pessoas fazem amizade comigo me pedir a instrução de nutrição falava comigo e até hoje eu mudei muita alimentação de muita gente aqui é é isso não tem tanta coisa pra mim né eu tô contando as negatividade também experiências as pessoas mas realmente depende de cada pessoa se você vem o problema do brasil e a espanha é que as pessoas não acreditam que na europa tem dificuldade muita gente não acredita então meio que fica assim uma coisa estranha né às vezes as pessoas a princípio me ligavam e diziam pô você não quer correr você não quer atender o telefone agora você tá na espanha você não quer correr o telefone não é é porque aqui o tempo é corrido as coisas acontecem muito rápido o dia passa muito rápido e coisas acontecem né você em termos de tudo pra você fazer você tem que ter documento às vezes você não tem documento você tem que submeter as situações né e varia de cada ser humano na minha opinião na minha opinião o contra né as coisas negativas que tem na espanha são essas né as coisas negativas são essa o resto não não tem alimentação nossa eu eu sou suspeito pra falar a gente porque eu vou repetir de novo a espanha me deu devolveu a vida sabe então eu pra falar mal da espanha tá difícil e das coisas contra é é um pouco complicado mas eu achei algo aí com uma saudade da família algumas pessoas me relataram que sofre muito com a saudade da família né é deixa eu ver o que mais tem mais coisas não depende depende se o trânsito funciona bem ainda alimentação funciona bem as coisas não tem mais gente no meu opinião não tem agora quando você vem que você não tá com a família você vem pensando que é uma coisa na hora é outra você se zanga se desilude aí você sai falando mal mas a gente tem que ter cuidado quando fala tanto mal do brasil como mal da espanha porque porque esses são comportamentos que cada pessoa varia tem pessoas que vem pra cá sofre sofre vai embora tem pessoas que vem pensando que vai ganhar muito dinheiro não ganha e aí volta reclamando entendeu então vai do comportamento de cada um vai do que que você veio fazer aqui se você vem morar passar um tempo ganhar dinheiro isso aí é uma coisa que mas realmente não tem muita coisa eu no meu caso não não tem nenhuma nenhuma nada no meu caso se for a na minha opinião eu não tenho nada que eu não goste né não tem mas já são muitos anos aqui dois filhos então eu sou suspeito para falar disso agora eu tô falando baseado em experiência com pessoas olha que casa legal modelo antigo legal você tá me entendendo é baseado baseado em opinião em fatos que eu vi a saudade dos familiares a falta de documentação né mas você pode ir aí nos vídeos que eu tenho aí falando sobre documentação tá você que é escrito do canal aí que pediu esses vídeos você pode pode ir pode ir aí que tem falando sobre imigração tem falando sobre tudo você busca aí no canal você quer muitos vídeos para pouco tempo de canal mas é para poder alcançar logo uma massa ao que seja quatro ou cinco pessoas mas que alcance todo tipo de dúvida né eu tô botando tudo da minha experiência eu sou uma pessoa que eu tenho muita experiência com esse negócio de migração eu não tenho experiência com a parte teórica teórica né de ah porque vamos empregar a lei a lei da Espanha ela depende temos advogados que se metem a cuidar eu já eu já sei como funciona a pessoa que tem experiência na Espanha ela já sabe que não é qualquer advogado que pode fazer alguma coisa então ela nem vai cair no conto de advogados eu quando levei muitos anos aqui eu não vou atrás de nenhum advogado eles falam só um advogado que eu tenho que é meu amigo que eu conheço muito tempo que esse eu acredito por causa da amizade mas os advogados geralmente daqui não tem nem ideia de imigração não existe tudo de imigração mas na verdade o governo e a organização toda aqui trata os imigrantes é de uma forma delicada mas nenhum país vai querer arrumar problema diplomático com o brasil por causa de nenhum cidadão aqui nenhum vocês viram na indonésia sei lá por onde que morreu aquele brasileiro na pena de morte e não pode fazer imagina você fazer valer alguma lei aqui assim então os advogados meio que em alguns outros enrolam outros conseguem né porque na hora de efetuar lei também tem muitas flexibilidades então tem que ter cuidado viu então é isso você quiser que eu fale sobre coisas tirando suas dúvidas você especifica dizer assim olha que é a sua opinião sobre isso e eu agradecer a sua presença no canal né fico muito feliz de você ter escolhido esse canal para seguir né e eu vou aí tá eu sim eu sim me importo com todos vocês por isso que às vezes sou chato nas respostas porque eu procuro é tentar que alcance maior número de pessoas né e é isso aí esse vídeo aqui vai especialmente para um seguidor do canal aí né depois eu vou ver se eu arrumo uma forma de conversar ao vivo com vocês olha igual no brasil gente ó os cacos de vidro igual eu não sei se eu eu não sei se eu tenho essa chama brasileira dentro de mim ainda viva e às vezes eu penso que aqui é parecido o brasil eu penso mesmo e a verdade é que é o sul do brasil né é muito parecido com são joaquim com o gramado né com florianópolis com esse lugar é muito parecido então eu meio que perdi porque eu contar ó você contar que está com pessoa do norte nordeste do sudeste de toda a região então você meio que perde a sensibilidade de muitos anos aqui você digo que é mas o brasil é igual eu penso que brasil é igual às vezes eu penso que aí você olha a realidade lá do brasil aí você diz ai rapaz agora que eu me lembrei realmente a situação um pouquinho diferente em alguns estados né é ou muito diferente né mas eu não eu não procuro muito eu na verdade eu sou meio bobo para isso mesmo de verdade eu tô dizendo aqui eu tô me expressando mais profundo de mim que às vezes eu eu me distraio às vezes o brasil está acontecendo maior coisa o povo me diz eu meio que penso que não que está tudo legal sabe devido tá aqui todo tempo televisão né assistindo as coisas então meio que eu eu penso que só a diferença sabe que na verdade às vezes eu penso que a diferença só é na do poder de compra do real e na violência mas nas vezes não às vezes tem na educação tem um monte de coisa então é meio que eu passo muito desapercebido é até ruim falar assim em público que esse vídeo esse vídeo vai para youtube então é até ruim porque aí o pessoal vai ver aí rapaz o cara tá tá vacilando não não tô vacilando não é realmente você vindo para cá que você vai vai saber né quando você chegar aqui tiver um tempo aqui aí você vai saber como é que funciona as coisas você vai ver que o tempo vai passar tem gente eu passei cinco anos da minha vida 55 sem é tá ligada ao brasil cinco anos cinco anos só resolvendo coisas é problemas coisas então realmente é complicado eu passei cinco você sabe que cinco anos é da sua vida sem sair aí aí até chegar aqui até chegar aqui porque para chegar aqui gente não foi fácil foi muito difícil você teve época que eu não podia dar-se o luxo de conversar com uma pessoa no brasil por isso que eu tô vivendo isso com muita intensidade porque agora eu tô podendo conversar com a galera do brasil porque antes meu amigo era salvar a pele era lutar contra a droga era lutar contra aí depois conseguir dinheiro sabe honestamente tudo isso é muito complicado então eu tive que começar minha vida de novo a minha vida e meu testemunho é diferente tá existe várias pessoas com vários testemunhos é mas a minha opinião que ele tá perguntando eu tenho que dizer isso eu tenho que dizer isso eu não posso falar outra coisa porque eu tô falando baseado na minha vida em alguns relatos de algumas pessoas é muito difícil é isso aí companheiro um abraço aí em nome da minha família né que deus abençoe a sua vida independente de religião de raça de opção de vida sexual do que seja cada um é livre para fazer o que quer fica um abraço para você aí e muito obrigado por estar no canal e aí